Te vejo na padaria e confeitaria central, mais uma vez aqui para mostrar para você as delícias e hoje está ocorrendo aqui o festival do mini sonho, olha só nessas imagens a variedade de sonhos para você nas duas unidades, você pode adquirir esse sonho, fazer sua encomenda, quem sabe aquela festa pessoal que é fã de sonho né, e não é só aquele sonho comum que você conhece não, aqui são quatro sabores de sonho, olha só aqui, você está vendo aqui, eu já estou degustando aqui, tem o sonho de doce de leite, também tem o sonho de leite condensado, sonho de brigadeiro e o tradicional sonho né, todo mundo conhece o sonho tradicional, esse aqui é o de brigadeiro, esse aqui é o de leite condensado, esse aqui é o de doce de leite e esse aqui é o tradicional, é o festival do mini sonho aqui na padaria e confeitaria central, telefone e endereço está na sua tela, hoje ocorrendo esse festival, mas todos os dias, diariamente aqui na padaria central, você vem saborear esses sonhos maravilhosos, desde o mini sonho como o sonho também tradicional, sonho enorme que você acompanha aqui na padaria e confeitaria central, olha só a imagem dessas delícias que você adquire aqui, lembrando que são dois endereços aqui no Vossoroca e também ali no Parque Jatai, que é conhecido como Vila Santo Antônio ali na estrada ali que você vai acompanhar ali perto do Rubão né, são duas unidades que você tem essas delícias, não só o sonho como outras delícias que a gente vem gravar semanalmente aqui na padaria e confeitaria central, mais uma vez, telefone e endereço está na sua tela, olha lá, padaria e confeitaria central aqui na cidade de Votorantim, há muitos anos já conhecido aqui nesse ramo de padaria né, quem não conhece a padaria e confeitaria central, se eu fosse você eu não perdia tempo ó, esses sonhos são maravilhosos, vem correndo pra cá que aqui você não perde nada, não perde tempo, te vejo na padaria e confeitaria central. E aí 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 E aí